Música Eu não sou nenhum profeta, mas meu papo é firme Eu não sou nenhum profeta, mas meu papo é firmeza Diz de gentileza, gera gentileza Eu te dou peru e tu me dá buceta Diz de gentileza, gera gentileza Eu te dou peru e tu me dá buceta Tua jota da famita, meu pau é a sobremesa Diz de gentileza, gera gentileza Eu te dou peru e tu me dá buceta Mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar Toma a peça da dela, toma a peça da fora Toma a peça da machota, toma a surra de piroga Toma a peça da dela, toma a peça da fora Toma a peça da machota, toma a surra de piroga Música Eu não sou nenhum profeta, mas meu papo é firme Eu não sou nenhum profeta, mas meu papo é firmeza Diz de gentileza, gera gentileza Eu te dou peru e tu me dá buceta Diz de gentileza, gera gentileza Eu te dou peru e tu me dá buceta Tua jota da famita, meu pau é a sobremesa Diz de gentileza, gera gentileza Eu te dou peru e tu me dá buceta Mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar Toma a peça da dela, toma a peça da fora Toma a peça da machota, toma a surra de piroga Toma a peça da dela, toma a peça da fora Toma a peça da fora, toma a peça da machota Toma a peça da fora Toma a peça da fora